Quatro procedimentos em alta para 2024. Muita gente aí está ansiosa para saber quais são os procedimentos que estão em alta para 2024 e vamos falar dos quatro procedimentos inovadores para 2024 que são as grandes apostas da dermatologia integrativa para este ano. Primeiro, são os fios tridimensionais compostos de ácido polilático, caprolactona e ácido alurônico que promovem o efeito de lifting e o estímulo de colágeno a longo prazo. O segundo, o PDRN, que é o DNA de salmão, o segredo da beleza das peles das coreanas que tratam todas as camadas da pele e tratam diversas queixas ao mesmo tempo, manchas, poros, textura. Terceiro, o exossomos e que vem trazendo a nova era da medicina integrativa, inaugurando essa nova era, a grande aposta da dermatologia neste ano, tratando o DNA da célula, rejuvenescendo a célula no DNA e realmente tratando de forma definitiva rugas, melasma e todas as outras queixas. E o quarto, que é a grande aposta, é o profile corporal, tratando aquelas linhas e rugas finas do pescoço, braço, barriga. E aí, conta aqui para mim nos comentários qual dessas apostas você vai querer fazer em 2024. E aí, conta aqui para mim nos comentários.